Música Tá fugindo do esporte futuro que tem 39, do São Lourenço que tem 40 pontos Por isso é importante a vitória da Soeva que desce de novo, a batida pro gol, o Pato pegou, de novo da Boja, Pato! Sentiu um incômodo no adutor contra o Atlântico de Erechim, não é nada grave, mas o departamento médico da equipe do Vale do Paraíba preferiu tirar ele da partida de hoje O time do Jaraguá vai tentando encontrar o caminho do gol, mas tá difícil, que jogada! Mendes faz a fita, bateu! Não conseguiu direcionar a bola pro gol, perdeu a força Vem o Taubaté, tentativa ali do Bryant, aí a confirmação do cartão do Levi, camisa 9 do Taubaté Ele mata a jogada, faz aquela faltinha tática que o São Lourenço já cobriu Opa! Que chapéu, que lindo lance! O passe muito forte pro Churrasco!